Fala, gente! Hoje eu inventei moda, literalmente, porque eu vou arrastar o Felipe, o Hugo Taspi, o meu namorado, pra gravar uma coisa. A gente vai provar desejos de grávidas e, tipo assim, gente, eu peguei os mais bizarros que tem na internet. Olha isso, eu vou mostrar pra vocês só uma coisinha. Peguei wasabi, requeijão, salame, tem tudo aqui, ó. Ih, tá animado, vida? Nossa, muito! Tô muito feliz. Muito! Então, só por essa felicidade, eu acho que esse vídeo já merece o like, porque, nossa, comovente, amor. Sério, eu nem comi pra comer essas coisas deliciosas. É isso, já deixa o like aqui no vídeo e comenta muito o que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E bora lá, vou passar a câmera. A gente tem... Você gosta da vida de pimentão? Gosto. Ah, que delícia, eu também. Gosto. Limão, gengibre. Você já comeu gengibre? Gosto de gengibre também. Bolinho, batata, cookies, aqui tudo, ó. Eu amo esse pretinho. Gosto de tudo que tem. Aí aqui tem umas coisas esquisitas. Wasabi. Gosto também. Iogurte, sorvete, mostarda e shoyu. Top. Então bora. Bora. Então a gente vai começar, amor. Vamos começar com tranquilo. Os doces por último, né? Então, é que a questão é que não é nem muito doce, mas que você vai misturar o doce com alguma outra coisa. Como assim? Mas você vai descobrir no final. É? É. Então tá. Vou começar. Pega aqui a colherzinha, vamos começar provando desejos de... Grávida. Você vai se sentir grávida uma vez na vida, amor. Tô muito feliz. Ai. Tá, a gente vai começar então com o pó de tapioca cru. Pó de tapioca cru. Tá. Esse aqui. Vai, pega a colher. Nossa. Eu acho que esse não é ruim. Mas só o pó? Só o pó. A grávida tem... Ó, pode pôr mais aí nessa colher. Ai, que pobreza. Ele quer roubar. Isso. Vai. Um, dois, três e... Meu Deus, como é que dá, amor? Meu Deus, assim come. Não, ó. Não, é ruim não. Pior. Hum. Nossa, horrível. Não consegue comer? Tá sequinho? Joga uma aguinha. Vou melhorar. Eu achei que será mais fácil. É ruim, né? Meu dente. Pai, eu já fiz nutrição. É assim mesmo. Tem que experimentar. Agora então a gente vai pra... Eu acho que esse é mais gostoso. Iogurte. Tá. Com salame. Que? Pega um salaminha. Iogurte com salame? Alguma grávida teve esse desejo e comeu salame com iogurte. Pro filho, eu não nascei com cara de salame e iogurte, né? E ficou bom? Não sei, não provei. Meu Deus. Nossa Senhora. Vai. Nossa. Meu Deus. Isso aqui vai dar uma dor de barriga. Um, dois, três, vai. Nossa, botei um e mais. Hum. Nossa, ficou muito bom. Hum. Muito bom. Ficou bom, não ficou ruim não. Nossa, vou até comer mais um. O iogurte é uma delícia. Dentro? Dentro? Nossa, ficou muito gostoso. Não, o iogurte é meu favorito. Salaminha com iogurte. É porque é neutro. Hum. Sorvete com ruffles. Eu acho que esse com batata. Que? Bora. Pô, mas é umas misturas muito loucas, cara. Pega uma batatinha, vai. Sorvete com ruffles. Bizarro, né? Eu nunca imaginei na face da terra que eu ia ter vontade de comer isso. Não é assim que se descobre as coisas, né? Ah, tipo, mas tem muita gente que come batata frita com sorvete, né? Ah, né? Vai. Hum. Bom. Nota. Ah. Seis. Né? Sei lá. Não dá pra sentir um gosto de... É. Não dá pra você sentir nenhum dos gostos direito. Pão de queijo com shoyu. Nossa. Dentro demais. Dentro? Melhor. O quê? Melhor. Eu vou pegar só um pedaço. Nossa, deve ser uma delícia. Ó, tem shoyu aqui dentro. Dá uma molhadinha. Eu não tô... Não, não, não. Tá me dando um negócio no estômago, eu acho. Top. Top. Meu Deus. Top. Top. O que vocês gostam de comida japonesa? Comida japonesa já é uma delícia. Aí você põe um shoyuzinho num pão de queijo, fica, ó... Ficou bem salgado, né? É. Bem salgado, mas super... Super vai. Realmente. Cookies com limão. Eu acho que isso não deve ficar ruim. Eu adoro limão. Eu amo limão de tudo. Também acho esse daí. Vai. Com limão deve ficar só. Prima o limão aí. Vai. Boa. Estão. Não. Muito ruim. Parece tipo um tardo de limão, assim, no fundo. Muito ruim, tô comendo mal. Não, eu achei bom. Esse foi o que eu mais sei sentir um pouquinho. Ai. Esse eu não... Eu confesso que esse aqui eu tô zero vontade. Zero? Zero. Dá um corte água aí. É o quê? Bolinho branco, bolinho de baunilha. Com? Mostarda. O quê? Cadê a mostarda? Nossa, mas eu odeio mostarda, amor. Dentro. Muita coisa. Amor. Muita mostarda. Amor, vai. Amor, não vai. Eu vou vomitar. Vida, vai. Deixa eu molhar. Não, amor. Senão você não vai comer nada. Ó. Tá. Mas de tudo isso a parte. Nossa. Zona. Zona. Bom. Gostoso. Não é ruim, não? Mentira. Bom. Achei bom. Eu acho que eu dou um sete. Sete também. É bom, né mãe? Ficou gostoso. E ó, que eu nem gosto de mostarda. Mais é na pura? É. Ah, não, amor. Amor, a grávida ficou aguada pra comer mais é na pura. Mas como engole isso aí? É só o pó. Pega um pouquinho. Joga shoyu. Pega, pega. Nossa, amor. Olha, deu. Agora mistura do enjoado. Pão de queijo com salame. Nossa. Isso é a cremaria. Nossa. Essa aí é? Não é malzinho, né? Tá. Meu Deus do céu. Só piora. Só a ladeira abaixo. Gengibre. Com manteiga. É isso aqui, gengibre? É isso aí. Uhum. Mentira. Uhum. Você adora o gengibre do japa? Gosto não. Tá me confundindo. Ah, isso não é mano. Nossa, sim. Nossa, já tô sentindo a dor de barriga vindo forte aqui. Vé, isso aqui é bizarro. Quer provar? Vou pegar um. Você acredita que eu tô de boa? É manteiga? É manteiga. Meu Deus do céu. Ui, vida. Você bebeu tudo. Tá, segura. Eu vou pegar água. Socorro. Ah, não queima da boita aqui do lado. Eu vou comer iogurte. Mano, é muito forte o gengibre. Isso é muito ruim. Como que alguém conseguiu comer isso? Meu Deus. Tá o gosto de gengibre na minha boca. Você sabe qual é a função do gengibre? Não. Tirar o sabor de tudo. Sim. Realmente, ele tira. Não fica só o sabor dele. Aí depois passa. Meu Deus. Isso aí foi ruim. Horrível. Ruim. Você morde o gengibre? 0,10. E começa a manteiga derreter. 0,10. 0,10. Nossa, é menos 10. Juro, menos 10. Vamos para o penúltimo. É, pimentão com mostarda. Ah, não. O que é isso? Pimentão com mostarda, você tá maluca. Te juro. Eu queria que era menor. Corta um pouquinho, né? Aí, ó. O pimentão não é apimentado, filho. Eu sei, mas é ruim. Com mostarda, vai. Nossa, já tá me dando um negócio no estômago. Eu tô sentindo. Eu faço bastante mostarda aqui. Perdi o gostoso. O pimentão não tem muito gosto. Bom. Bom. Mentira. Bom. Bom. Não, bom não. 9 de 10. Não. Que isso? Eu dou 2. 3. 9 de 10. Muito bom. Combinação ficou maravilhosa. Agora. Wasabi. Com. A única coisa que a gente não comeu aqui ainda. Batata frita. Queijo, mãe. Isso aqui é queijo. Queijo? Top. Nossa, dentro. Só que a questão é que eu odeio wasabi. Eu só comi uma vez na minha vida. Eu odeio. Nossa, você tem que molhar uma coisa mínima. Só isso, você não mata. Só isso, você mata. Mata? Mata. Mata. Vou pegar aqui. Eu vou. Preparada? Não, eu odeio wasabi, amor. Vamos lá. 3, 2, 1. Tchim, tchim. Vai. Tchim, tchim. Nossa, 10 de 10. Não. Muito top. Nossa, o assalho deu um complemento muito bom com o negócio. A coisa horrível. Nossa, mãe. Mastiga. Muito bom. Muito bom. Que bom, então. Nossa, minha boca tá ardendo, Felipe. Que horror. Tá dando... Gente, termina aí. Não vai cagar muito, né? Agora. Mas mentado. Então deixa o like, rapaziada, que gostou. Se quiser partir dois com outros tipos de comida. Com outros desejos bizarros de grávidas. É só deixar muito like. E é isso. Valeu? Fechou? Até o próximo. Tchau, tchau.